Fiz uma casinha branca Lá no pé da serra Pra nós dois morar Fica perto da barranca Do rio Paraná O lugar é uma beleza Eu tenho certeza Você vai gostar Fiz uma capela bem Do lado da janela Pra nós dois rezar Quando for dia de festa Você veste o seu vestido de algodão Quebro meu chapéu na testa Para rematar as coisas do leilão Satisfeito vou levar Você de braço dado Atrás da procissão Com o meu terno riscado Uma flor do lado E o meu chapéu na mão Satisfeito vou levar Você de braço dado Atrás da procissão Com o meu terno riscado Uma flor do lado E o meu chapéu na mão A flor do lado E o meu chapéu na mão Outra procissão Com o meu chapéu na mão Fiz uma casinha branca Lá no pé da serra Pra nós dois morar Fica perto da barranca Do rio Paraná O lugar é uma beleza Eu tenho certeza você vai gostar Fiz uma capela bem Do lado da janela Pra nós dois rezar Quando for dia de festa Você veste o seu vestido de algodão Quebro o meu chapéu na testa Para arrematar as coisas do leilão Satisffeito vou levar Você de braço dado atrás da procissão Vou com o meu terno riscado Uma flor do lado e o meu chapéu na mão Satisffeito vou levar Você de braço dado atrás da procissão Vou com o meu terno riscado Uma flor do lado E o meu chapéu na mão Gostou do vídeo? Dá um like Compartilha com seus amigos E não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal do Youtube E ative as notificações Até a próxima Tchau